Ok, estamos aqui fazendo aquela nossa aula prática, porém, essa vídeo-aula é só para você entender algumas coisas da escala que nós vamos trabalhar. Então, o que eu falo aqui? Escala maior de Sol, seria a escala de Sol maior, que é a sequência em graus conjuntos contendo cinco tons e dois semi-tons. Eu vou exatamente grifar isso para que você entenda. Cinco tons e dois semi-tons. Isso é muito importante para quem toca cordas ou quem estuda música, saber a propriedade da escala. A escala, nós já sabemos, é uma sequência em graus conjuntos guardando entre si a distância de intervalos de tons e semi-tons. E a escala maior? Nós vamos ter a escala de Sol maior, a partir da nota Sol. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, sustenido, que está na armadura de claro, e o Sol. O que vai acontecer aí? Nós vamos, cada nota dessa é o grau da escala. Daí o nome, sequência em graus conjuntos. Por isso que eu falo que é a sequência em graus conjuntos, contendo cinco tons e semi-tons. Esses semi-tons, eu estou marcando aqui, estou marcando o semi-tom, que é o primeiro semi-tom, que é do terceiro para o quarto grau, e o segundo semi-tom, do sétimo para o oitavo grau, que é a repetição da tônica. Está marcado aqui, primeiro semi-tom, do terceiro para o quarto, e o segundo semi-tom, do sétimo para o oitavo grau. Muito bem. Quando eu coloco o violino no queixo, e aí eu tenho que lembrar do quê? Eu tenho que lembrar das posições, eu tenho que acomodar esse instrumento aqui, acomodo, e a minha mão, observe, a minha mão aqui, a minha mão esquerda, que eu vou trabalhar, ela está totalmente livre. Livre. Eu estou segurando o violino, eu estou segurando o arco corretamente, e estou segurando o violino com o queixo e essa parte minha do ombro. Essa mão minha está livre para eu trabalhar. Eu não consigo trabalhar se eu estiver segurando o violino com essa mão. O defeito inicial de alguns estudantes é exatamente esse. Ele põe o violino, ele segura com essa mão. Isto é errado. Isto não deve acontecer. Ele tem que colocar o violino com a espaleira da preferência, a espaleira, esse acessório aqui, chama-se espaleira. Esse acessório ajuda, ou às vezes uma almofadinha, alguma coisa, que ajude você a acomodar o violino aqui, e ele fica bem seguro aqui. Olha que coisa linda de Deus. Olha que maravilha. Eu costumo dizer que eu costumo até dançar, bailar. Eu estou tranquilo aqui porque não cai o violino, porque ele está seguro com o queixo. Agora sim que eu consigo fazer um som. Toquei de boa, segurando naturalmente aqui. É isso que você tem que fazer em casa. Você tem que pegar o violino, segurar ele aqui, e manter, deixar este punho para lá. Este punho não deve ficar assim, ele deve ficar assim. Os dedos em pé, as unhas cortadas. Unhas cortadas. As unhas têm que estar cortadas. Adianta estar com a unha grande também, você não vai conseguir tocar. E aí eu faço a nota Sol. Tá? Nota Sol. O Lá é exatamente este Lá. Este Sol, ele vai estar solto. Tá? O Lá é o primeiro dedo. Na corda Sol. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, para ficar melhor. Tá? O Lá, ele é o primeiro dedo, até o terceiro e o quarto grau. Aqui são os graus, tá? E aqui embaixo eu vou colocar os dedos que vocês vão, exatamente os dedos que nós vamos colocar na corda. Tem a bolinha, é corda solta. Número 1 é o dedo 1, na corda Lá. Número 2 é o dedo 2. E o dedo 3 é o dedo 3, fazendo a nota Dó. Tudo isso eu vou fazer usando a corda Sol. Isso tudo será a corda Sol. Corda Sol. Depois, eu vou trabalhar a mesma coisa, a mesma coisa, fazendo tudo na corda Ré. Corda, Ré. O resto outro, né? Dedo 1 aqui, dedo 2, e o semitom aqui, o dedo 3. A formação minha, dedo 1, 2, 3, e dedo 4. Quando eu estou trabalhando aqui, eu faço. Do Lá para o Si, é Tom. Do Si para o Dó, é semitom. Os dedos vão estar juntinhos. Eu vou voltar. Observe, quando eu subo, eu não tiro o dedo do lugar. Observe, quando eu subo, eu não tiro o dedo do lugar. Observem aqui, ó. Sol, Lá, Si e Dó. Do Sol para o Lá, do Lá para o Si, é Tom. Do Si para o Dó, é semitom. O Ré solto, tá? O Ré solto, Mi, Fá sustenido e Sol. Então, o que eu tenho aqui? Sol, Sol, primeiro dedo Lá, segundo dedo Si, juntinho os dedos, é semitom, Dó. Agora o Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Sol, Sol de novo, Fá sustenido, Mi, Ré solto, Dó, Si, Lá e Sol. Observando isso, fazendo dessa forma, você vai conseguir iniciar, a partir do Sol, a escala do Sol maior do violino, que é a nota mais grave do violino, é a nota Sol, tá? Agora vai ser a próxima hora. Agora vai ser a pergunta. Tchau. Obrigado.